Alô, mundinho Miraculous! Alerta, Miraculous tá na área! Eita, que mão é essa aí? Será que é do... Monark? E parece que ele tá quase conseguindo pegar o Miraculous da Joaninha! Essa não! Reage, Ladybug! Usa o talismã! É, a vida da super-heroína não tá nada fácil na nova temporada de Miraculous! Continuem ligados, hein!